No Afeganistão, o Talibã retomou o poder depois de controlar a capital, Cabu, neste domingo. O grupo extremista volta a comandar o país 20 anos depois da invasão americana. Uma ofensiva rápida e que encontrou pouca resistência. Foram precisos 10 dias para que o grupo extremista controlasse quase todo o território afegão. Cabu era apenas questão de tempo. Depois de algumas horas de cerco, os militantes do Talibã já haviam dominado o Palácio Presidencial, prédios públicos e até delegacias. A fuga do presidente Ashran Ghani para o exterior foi o sinal verde para que o país voltasse às mãos dos extremistas islâmicos. O medo da ofensiva fez com que muitos afegãos tentassem deixar a capital. O comércio também fechou as portas. Funcionários da Embaixada Americana tiveram que ser retirados às pressas de helicóptero. Tiroteios foram registrados no aeroporto, onde forças da OTAN tentam garantir a retirada de estrangeiros. Sem um governo oficial, os extremistas que antes prometiam uma transição pacífica, agora não parecem dispostos a uma negociação de paz. A população teme também as leis islâmicas radicais, que restringem sobretudo os direitos das mulheres, obrigadas a usar burka e proibidas de estudar e trabalhar. O governo Biden admite erro de cálculo. Autoridades acreditavam que levaria meses desde a saída das tropas americanas para que a capital fosse dominada pelo Talibã. Mas ao longo de quase duas semanas, as principais cidades do país foram controladas uma a uma. E hoje foi a vez de Cabu.